Boa de galinha, para de caô, tu é um merda Engorraça no alto, porta no alto e me corta, porra Boa de galinha, para de caô, tu é um merda Engorraça no alto, porta no alto e me corta, porra Eu tô exigido, caralho Eu tenho zique do caralho Eu ainda tenho pipa, porra Eu tenho dois pipa ainda Eu tenho vinho do caralho Eu ainda tenho pipa, porra Os caras não conseguem me cortar Corroca no alto 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 É o teu zique do caralho É o teu zique do caralho